Fala aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, prazer meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixe seu like aí no vídeo para fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho. Lembrando que todos os dias às três e meia da tarde tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora, ativa o sininho, deixa o seu like, tá bom? Dia 27 e 28, vou postar o vídeo aqui com o produto do Magazine Luiza que vai ser sorteado aqui no canal ao vivo, tá? No dia 31, então não fica de fora essa promoção é só para quem é inscrito no canal, tá bom? E pessoal hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o aplicativo da Uber, tá? Mais precisamente Uber Eats, tá pessoal? Não sei se vocês estão visualizando aqui no layout do meu aplicativo, aqui mostra aqui ó, viajar lá embaixo, tá vendo? Viajar, alugar, fazer pedido, tá? Então esse fazer pedido, nada mais é que o aplicativo da Uber Eats, tá? Eu vou selecionar ele aqui e eu vou passar um problema que aconteceu comigo aí pessoal, tá? Ocorreu um probleminha comigo, tá? E aconteceu que... Nesse problema que eu tive, o Uber cobrou o dinheiro, o valor do pedido de mim, do cliente, né? Sendo que o erro foi deles, tá? Então geralmente eles fazem isso, tá? A Uber sempre cobra do cliente, se o cliente não reclamar, pagar para eles, tudo bem, tá? Só que no meu caso eu vou até o fim pessoal, entendeu? Então o que que aconteceu aqui? Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui... Na data de ontem pessoal, eu recebi esse, esse comunicado aqui, via mensagem, tá? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu achar ele aqui, documentos, contatos... Mostrar para vocês como que acontecem as coisas, né? Que desafiam a nossa inteligência, né, velho? Então eu recebi essa mensagem aqui da Uber Eats, ó, ontem às 17h e quatro. Uber Eats, você ganhou 100% de desconto no seu primeiro pedido de comida com cupom MARCO30VIP, valor máximo de 30 reais, até o 27 do 3. Beleza, eu nunca tinha pedido pela Uber, meu primeiro pedido, beleza, tranquilo, eu vou pedir. Fui lá, abri meu aplicativo da Uber Eats, vamos lá pedir. Fiz o pedido, pessoal, o pedido foi feito, tal. Na hora da entrega, o entregador, ele cobrou o valor de 28,89, tá? E aí eu questionei, eu falei que eu tinha inserido o código, né, esse código aí, né, esse código aqui, ó, marco 30VIP, ele falou, não, tava falando pra eu cobrar em dinheiro de você. Então o entregador ligou lá pro suporte da Uber e a atendente foi ríspida, né, e falou que ele não deveria entregar o pedido pra mim, já que eu não tava com o dinheiro, tá? Passei até por uma situação vexatória, né, e o que que acontece? Acabou que a atendente falou pro entregador descartar o pedido, tá? Não era pra entregar pra mim, e eu ia ficar com a pendência na minha conta de 28,89. Eu falei, mas qual é o fundamento disso, né? Se eu vou ter que pagar esse pedido futuramente, por que que vai ficar com o entregador pra ele descartar, né? Ela falou, não, é o procedimento da Uber. Eu acho que esse é o procedimento errado, por que se você vai ter que pagar pelo pedido, o pedido tem que ficar com você. Como eu não fiquei com o pedido, eu falei, tudo bem, pode levar o pedido, não tem problema nenhum. Só que também eu não vou pagar, eu não vou pagar por uma coisa que eu não recebi, vocês concordam? Então, tudo bem. Tá? E a princípio foi um erro deles, né? Aí, beleza, eu entrei aqui em ajuda, fui lá em ajuda, vim aqui pra pedir ajuda, né? Aí tá aqui, ó, o pedido, tá? Recibo do Burger King Interlagos. É, tá? Aí eu vou, vamos ver aqui, vamos ver o recibo aqui, ó. Pra ver se aparece alguma coisa. Não, não aparece. Tá, esse aqui foi o meu pedido, ó. Deu, esse pedido aqui, pessoal, deu 26 e pouco, se eu não me engano, tá? Só que aqui não tá aparecendo nada. Enfim, tá? Esse pedido deu 26 e pouco, tá? O que que eu fiz, pessoal? Eu tentei abrir um ticket aqui no suporte da Uber Eats, tá? Não consegui, não foi possível, não sei por qual motivo, não consegui abrir, tá? Então, eu entrei aqui na Uber Viagens, né? Eu sou cliente. Entrei aqui nesse daqui. E aí, o que que aconteceu? Eu vim aqui em ajuda, né? Eu já tava possuído de raiva. Peguei qualquer mensagem dessa aqui e reportei. Falei, meu, é... coloquei aqui, ó. Eu reportei, ó, tá? Tava sendo, ó, tava sendo cobrado R$28,20. Quer dizer, se eu solicitasse uma viagem pra me deslocar de veículo, eu teria que pagar esse valor aqui, ó. Que era o valor da Uber Eats que eles tinham me cobrado, tá? Sendo que eu inseri o código, era meu primeiro pedido. Aí, o entregador levou o pedido, descartou o pedido e eu fiquei com a conta pra pagar, né? Aí, eu reportei, tá? Aí, reportei, beleza. Coloquei aí, tal. Aí, coloquei também o... O... o ticket, né? O cupom, né? Com desconto. E questionei eles aqui, ó. Tá? Eu coloquei, senhores, eu fiz um pedido usando esse código que recebi. Aí, mandei o... o... O código, agora vai passar o caminhão do gás. É engraçado. É sempre quando eu tô gravando, eu passo o caminhão do gás. Impressionante, pessoal. Então, pessoal, aí tá aqui, ó. Você ganhou 100% desconto, seu primeiro pedido na comida, cupom, marco 30 VIP. Valor máximo R$30,00. Aí, eu coloquei, no momento da entrega, eu não tinha o valor, então o suporte da Uber Eats cancelou meu pedido e falou para o entregador cancelar e a dívida ficou comigo. Agora, eu pergunto, esse procedimento da Uber está correto? Porque se vocês me disserem que sim, que sou obrigado a pagar por um produto que eu não recebi, irei acionar o Procon. Segue o print para a simples conferência. Aí, eu mandei o print, né? De novo. Aqui e tal. Aí, eu coloquei, não adianta apagar essas mensagens, porque eu tenho tudo printado, ok? Aguardo uma resolução para poder prosseguir da forma que acharem melhor. Tá? Aí, beleza, pessoal. Por que eu coloquei aqui, não adianta apagar? Porque anteriormente, eu tinha aberto um ticket, tá? É, questionando essa atitude da Uber e tal. E eles foram lá e apagaram esse ticket. Eles excluíram esse ticket aqui. Como se eu não tivesse feito nenhuma reclamação, tá? A Uber, geralmente, eles fazem isso, tá? Então, fiquem bem atentos. Printem tudo, tá? Aí, depois de alguns minutos, eles me responderam aqui, ó. Olá, Lucas. Você tentou usar uma promoção destinada apenas a um grupo específico de usuários. Por isso, não foi possível utilizá-la. Para saber quais promoções você pode usar, vá à seção de promoções em seu perfil. Depois, é só tocar na promoção que quiser saber mais detalhes. Entre em contato se precisar de nossa ajuda. Tipo assim, falou, falou, falou e não falou nada, né? Aí, eu questionei de novo. Aí, entre em contato se precisar de nossa ajuda. Aí, eu mandei de novo aqui, eu falei. Preciso que tirem esse valor cobrado por um pedido que eu não recebi, tá? Porque não é certo, eu não recebi o pedido. Aí, beleza. Aí, me responderam aqui, ó. Logo na sequência. Olá, Lucas. Bom dia. O código promocional que você usou devia ter funcionado. Pedimos desculpa pelo inconveniente. Tá? Tem reembolsamos 28,39 para compensar o valor do código promocional, como havia um valor pendente por esse pedido. O estorno que fizemos retirou essa cobrança de sua conta. Estamos à disposição. Ou seja, se eu não reclamo, pessoal, você entendeu? Eu ia pagar por uma coisa que eu não recebi, tá? Por um cupom que supostamente me enviaram, tá? Com uma pegadinha. Porque isso daí, pra mim, não passou de uma pegadinha, tá? Se eu estivesse errado, eles não teriam se tornado esse valor. Então, vocês viram que eles reconheceram o erro. Então, isso daí deve acontecer com muitos usuários por aí. Então, fiquem atentos, tá, pessoal? Se acontecer isso, você abra o ticket, reclame, tira e print de tudo que você fizer no aplicativo referente à promoção. Porque você pode recorrer, tá? É o valor é pequeno, é baixo? É o valor é pequeno, é baixo. R$30,00 pra mim, eu pago de boa. Não tem problema nenhum. Só que o problema não é o valor, é a atitude do aplicativo, entendeu? Tipo, eu me senti enganado, tá? Então, se acontecer isso com você, fica a dica aí, tá bom, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó. Pra resumir aqui, muito obrigado. E pronto, o valor que eu devia, já não devo mais, tá? E é o que é mais correto, né? Porque eu não recebi o produto, então eles que arquifam os problemas deles lá com a dívida deles, entendeu? Eles quiseram armar um golpe pra mim, eu golpeei eles do outro lado. E quem se deu bem foi o entregador, porque ele recebeu a viagem e ainda descartou o produto. Que provavelmente ele deve ter comido, né? Então é isso, pessoal. Dúvidas, críticas, sugestões ou elogios, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.